E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Thiago, tudo bem com vocês? Estou de volta com Resident Evil Zero. Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa aqui. Não dá pra fazer nada. Bom, a gente liberou aquela passagem com o Billy, né? E como eu disse, estou desconfiado que tem um boss por aqui. Então vamos pegar a arma. Eu acho que aquela passagem liga com a porta que a Rebeca está. Onde eu parei? A passagem fica aqui nessa porta verde. Deixa eu ver como é que o Billy tá. Ah, o Billy tem um espaço, dá pra gente levar a nossa querida plantinha. Vem comigo, planta. Fechou. Não. Sapão, velho. É, moleque. Estava esperto, hein? Eu pensei que era essa porta aqui. Deixa eu abrir. Agora eu acho que já foi. Olha lá, tem um zumbi espeladão. Ai, caraca. Acabou. Ai, que sorte que tem uma munição aqui. Nossa, só pode estar de brincadeira comigo, né? Faz assim, então. A Rebeca tá aqui em cima. Errei até a arma. Tem um aí vindo ainda. Deixa ele aparecer pra eu poder ver na hora que ele cai. Ele não morreu. Fica deitadinho aí, fi. Beleza. Vamos ver o que tem pra cá, né? Opa. Munição D12. Beleza, essa porta tá trancada. Há um leitor de cartão magnético. Esse aqui é o cartão que tá lá em cima, né? Agora eu acho que a gente consegue... Se eu pegar a bateria, eu consigo pegar o cartão. Vamos lá. Destravamos essa porta. Essa aqui é a porta, acho que liga. Ah, Rebeca. Deixa eu ver. Aê. Vai, Rebeca. Pega aí, Rebeca. Pézinho, pézinho. Bateria. Boa. Ai, caramba. Ai. Ufa. Acho que eu consegui sair daqui sem tomar nenhum dano. Ai, cara. Vamos lá. Onde você vai, Rebeca? Volta aqui. Rebeca tava perdidona lá descendo. Tá louca? É, aqui é por onde a gente veio. Só que só dá pra vir de bôndola e... Com a Rebeca, né? Faz sentido, não. Mas a gente tem uma porta aqui, né? Que a gente não explorou. É, aqui foi aonde nós encontramos o Billy, né? A gente vai ter que dar uma voltinha aí pra poder pegar o negócio. Se eu bem me lembro da época que eu joguei, vai aparecer um sapo em algum momento aqui. Não sei aonde. Se é aqui ou se é ali. Acho que é do lado de fora. Vamos combinar aqui. Beleza. Beleza, espaço pra bateria. Eu esqueço, cara. Vou lá e vou direto no botão de ação. A empilhadeira parece estar pronta para uso. Apertar o botão? Não, não precisa apertar não. Porque eu preciso que a Rebeca suba. Sobe aí, Rebeca. Agora eu vou com o Billy. Apertar. Pegaram o cartão? Sim. Eu tô meio, meio com medo. A Rebeca não tá bem não, mano. Pedi pra ela me seguir. Segue aí, Rebeca. Beleza. Acho que a gente tem que voltar lá agora, né? É por aqui? Eita. Só pode ser por aqui, né? Não tem outro caminho. Vamos. Estou com muito medo. Sério mesmo. Vamos matar esses bichos pisoteados, cara. Beleza. Vamos. Carão, vai e vem. Incrível nesse jogo, né? Só que agora... Agora é o seguinte. É, vamos... Trocar aqui. E vamos pegar a Rebeca, que com a 12, eu acho que ela mata aqueles insetos melhor do que usando aquele lança-granada. Até porque vai ser o maior desperdício usar um lança-granada nesses insetos. A gente tem que ir naquela porta lá. Não vai ter jeito. Então tem que matar esses insetos. Meu Deus, o que eu fiz? Eu não posso deixar o Billy com esse lança-granada, não, mano. Beleza. Que bom. Mandou bem, hein? É por aqui? Acho que é. É. Com a Rebeca agora, né? Olha lá, Rebeca. Beleza. Um cartão magnético aqui. Liberou a porta. Opa, se é pra descartar. Vou ficar guardando esse trem. Ai, medo de aparecer alguma coisa, velho. Beleza. Quem que tá com a Magno? Tá com o Billy, né? Tá com cara de ser chefão. Olha o tanto de munição que eu tô. Bom, vamos pegar com a Rebeca mesmo. Até porque eu acho que não vai ter nada pra pegar. Deixa eu ver quantas balas vem nessa caixinha. Acho que é o suficiente. Deixa eu trocar aqui rapidão. Aí a gente só recarrega pra liberar um espaço. Trocar de novo. Fechou. Vamos lá. Ah, bom. Bem-vindos, jovens, muito feliz que você se juntou a partida. Você é os convidados de honra. Depois disso, é o seu dia. Quem é você? Dr. Marcus? Não, você não pode. O que está acontecendo? 10 anos atrás, Spencer me matou. Ah, time to die, Doctor. I will take over your research. Ha, 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 ha. Wesker! Estou trabalhando. Mas, algo maravilhoso aconteceu. Minha vida. Eu vivo. Agora eu tenho minha recompensa sobre Umbrella. E o mundo vai cair em um inferno de malha. Você vai pagar o que você fez. Vamos ver qual de nós vai morrer. Ih, rapaz. Acabou essa pose aí de... De culo aí, hein? Ferrou, velho. Ai! Como é que nós vamos fazer? Não! As cagadas. Quero nem saber. Vou meter bala de... De Magno nele. Não, solta ela. Solta. Solta. Bicho feio. Solta. Não, não, não. Solta eu. Solta, 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 solta. Mas que saco. Caraca, velho. Bicho chato da... Da bichirica, velho. O que tem pra cá? Ai! Olha lá, tem munição ali. Vem, Rebeca. Ah, muito bom, muito bom. Mas peraí que nós vamos resolver isso já. Pronto. Eu não sei por que que eu tô... Miguelando aqui. Eu tenho bala pra caraca, velho. Cara, eu não tô vendo ele. Eu odeio essas câmeras que você não vê o monstro. Mas de novo, solta eu, solta eu. Solta, 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 solta. Bicho chato, velho. Deixa eu usar do... Usar magno, porque não tá resolvendo isso aqui não, velho. Nossa. Que bom, velho. Eu já tô a perigo. Beleza. Pegamos uma chave aqui. Nossa, velho. Olha isso. Vamos morrer. Pegamos outra chave aqui. Agora, onde a gente tem que ir? Ah, é aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ui, tem um save game aqui, ah não velho, tem que salvar, dá licença, vamos salvar isso aqui já Bom pessoal, então estamos aqui, acabei de salvar, vamos continuar então, vamos pegar aqui essa munição de pistola Uh, aí sim, vi vantagem hein, spray cara, eu não sei, eu tô achando que eu vou levar os sprays Porque provavelmente deve ter algum chefão aí, logo na frente né A erva, a erva eu vou usar, mas eu acho que a erva não vai me melhorar quase nada, bom, razoável né Razoável Vamos ver como é que vai ser pra frente, deixa eu pegar isso Agora a Rebeca, Rebeca tem dois espaços, suficiente pra levar um spray e uma E a munição da 12 Beleza Partiu então galera, vamos pra cá, ver o que que tem Beleza, tem um O que parece ser um elevador Não tem nada pra cá Cara, esses elevadores em Resident Evil nunca dão bom Mas vamos lá né O que que eu falei, que nunca dá bom Sempre tem um sistema de autodestruição também, Resident Evil né Incrível, acho que todas as cidades dos Estados Unidos tem um sistema de autodestruição Pelo menos todas as cidades que tem Recon City né Fábricas, enfim Os caras devem ser muito fissurados nisso Vem Billy Beleza, deitou os dois Deixa eu mudar para o Billy, porque ele já tá perigo Afasta a canalha Muito bom Só que esse canto aqui é horrível de ficar né Billy, Billy, você não pode lidar com a luz Nós precisamos abrir a janela Segue-me Segue-me Você trabalha na janela Hum, charmoso menino hein Manual dos portões, para abrir o heliporto em caso de emergência Siga os procedimentos abaixo, desativando as travas Há quatro mecanismos de travas que devem ser ativados na seguinte ordem Sudoeste, Noroeste, Sudeste, Oeste Digire cada uma das alavancas para destravar os portões Não Deixa eu só ver como é que ela tá Ainda tem munição de doze em Beleza, abriu a primeira Aqui ó, vem em mim Agora ela deve tá perigo Peraí Vamos lá Vamos lá garota Acho que é melhor ela me dar a Magno Acho que a Magno dá mais dano Acho que dá pra trocar os dois Não, não dá Ah, dá Não, sai pra lá Que bicho chato Me travou Filho de uma mãe Vai Rebeca Estrava esse trem Isso, vai indo pra lá Tá, vai indo pra lá Que eu vou Vou matar esse bicho Não, caraca Não Sabia que ele ia me pegar Foram três já Falta uma só Vai Rebeca Fica travada não Vou morrer Vai me travar Sai bicho Aí vai me travar Vai variar Foi a última? Foi a última? Fala que foi a última O que? Ufa Nossa, ainda tomamos dano no final Tome esse pouquinho de sol aí A Magno aí Pega a Magno Manda bala nele que louvor é esse hein que espetáculo hein só sobrou os pedacinhos picadinho de rainha aí sim e é parece ser o fim do jogo né e será mesmo e aí e aí e aí e aí e aí i guess it's time to say goodbye officially lieutenant billy cohen is dead yeah just a zombie now o que que ficou do e aí eu ia falar o que que sobrou da equipe dela né thank you rebecca e aí eu nunca tinha chego até o final do game já tinha jogado até bem mais aí na frente esse finalzinho esse chefão eu não lembro dele provavelmente eu não não tenho não tinha chego até aí não lembrava muito bem do final então provavelmente também eu não tenha visto o final mas eu joguei várias vezes esse game até o o chefão o chefão antes desse né antes da rainha então os bans essas coisas eu consegui lembrar durante a série que eu tenho falar do jogo bom franquia resident evil sou muito fã então muito suspeito a falar gostei bastante é difícil voltar a acostumar com aquele sistema de controles mas é se jogando em algumas horas já dá para acostumar né aquele sistema de câmera antigo também que a câmera fixa enfim pessoal espero que vocês tenham curtido a série não se esqueça de deixar um gostei favorito lembrando que o aqui na descrição tem o link para a playlist da série completa se você está chegando agora aí se você quiser ver como eu passei todos os puzzles todos os chefes e tudo a história completa tá aí aqui embaixo na playlist então é isso pessoal muito obrigado a todos vou ficando por aqui valeu e até a próxima